E aí meus amigos, como é que vão as coisas? Tudo bem? Pessoal, mais um vídeo aí, sugestão do pessoal, que eu acho bem bacana. Como é que tá aí? Muito calor na região de vocês? Rosa do deserto, replantio, trocar de vaso, transplante de rosa do deserto. Mas aqui eu quero trazer as duas experiências que a gente faz aqui no nosso sítio. Vocês já escutaram a gente falar, tá aqui os vasos mais ou menos prontos, eu vou ter mais substrato ali pra gente fazer. Duas experiências que a gente faz aqui, a troca de vaso, pela troca de vaso. E nessa troca de vaso, o que o Wagner faz, o que o pessoal orienta a fazer? Replantio ou levantamento de caldex. Se for fazer o replantio, pode ser feito levantamento de caldex? Se eu estiver levantando caldex, eu faço replantio também. Então esse é o nosso bate-papo de hoje. Vou mostrar o que eu faço aqui, tá aqui o álcool, tá o estilete, tá ali pra mim anotar os nomes das plantas. Tá aqui os vasos bonitos já prontos pra mim trazer as novas plantinhas, que são matrizes que a gente tá selecionando. De vez em quando a gente joga a seleção, uma, duas, três, até mesmo da mesma espécie, né? Vocês sabem como é que funciona isso dentro de quem trabalha com rosa do deserto. Vamos testar as duas formas? Vamos mostrar na prática? Quando eu comecei no nosso canal, eu até dei um título lá, replantio de rosa do deserto. Raiz nua e raiz de torrão. Como vou fazer sempre duas vezes, eu trouxe seis plantas pra gente fazer isso. A primeira é com torrão, sem cortar raízes e galhos, podendo ser feito no mesmo dia. A princípio, não precisa abalar a planta. Essa é fácil, rasteira, vocês já viram como que eu faço. A segunda é retirar todo o substrato velho, cortar as raízes necessárias, se preciso, que não fica pra fora do substrato, logicamente, né? Vou colocá-la aqui, o que ficar de fora a gente corta. Se necessário, podar galho. Nesse caso, não iremos plantar no mesmo dia, às vezes. Aqui eu vou plantar no mesmo dia, porque eu vou pegar e vou colar com a minha colinha capeta, que o pessoal costuma dizer. Porque deveria estar aqui, eu esqueci dela. Eu vou pegar ela ali rapidinho. Então é isso. Vamos acompanhar o desenvolvimento delas dentro do nosso canal. Vocês sempre acompanham. Quando eu não vendo a planta, né? Geralmente eu faço essas doideiras. O pessoal gosta. Toma, vaga, dinheirinho aqui. Eu gosto de dinheiro, vocês também gostam de dinheiro? Vocês gostam de rosa do deserto? Pessoal, segue nosso Instagram lá, Wagner Canal 70. E procurem lá, floriculturas, flores em casa. Floricultura, underline, flores em casa. Eu vou parar o vídeo porque eu esqueci da cola. E aí a gente vai fazendo esse bate-papo com vocês. Ou a gente já planta logo. Vou plantar uma logo. E uma delas é bem simples. É bem rápida de ser feita. Que é o jeito que eu, Wagner, gosto mais. Rapaz, agora que eu estou vendo que essa daqui, ela está virando cristal, está aqui em cima. Vou pegar no close aqui para mostrar para vocês. Olha aqui. Ela começou a querer cristal. Então, já, além de ser uma possível planta para a matriz, essa daqui eu vou ficar mais de olho nela ainda. Não sei se a imagem ficou muito boa. Mas eu vou guardar ela com certeza. Vou tomar mais cuidado ainda. O que eu costumo fazer é demonstrar, né? Na prática aqui, o pessoal fez um vídeo esses dias com as senhoras ali de Águia Branca. O que eu costumo fazer. Eu costumo marcar onde que ela vai ficar. Eu exagero mesmo. A Aline fica brava comigo às vezes. Comigo às vezes. Porque eu coloco ela bem alta. Porque eu gosto dessa modalidade. E aqui eu faço aquele montinho artilheiro que vocês conhecem. Vamos para mostrar o que eu faço. É bom vocês terem consciência de estar sempre evidenciando qual planta que vocês estão colocando no vaso. Antes de vocês fazerem o replantio. Já aconteceu com vocês e vocês perderem a identificação? Eu quase nunca mais. Mas eu faço ainda. De vez em quando eu pego com as plantas aí. Beleza, meus amigos? Está aqui. Vou marcar ela. Vou deixar pendurada aqui no galinho. Já. De antemão. E essa daqui vai ser muito simples. Vocês vão ver aqui que eu quase não faço nada. Olha só que qualidade de raiz, pessoal. Raiz fantástica mesmo. Muito bacana. Muito bonita. E aqui eu venho com ela. E completo de substrato ao redor. Substrato levemente úmido. Vocês já sabem disso. O Wagner é bem... É bem brutinho mesmo para fazer as coisas. É. Rasa do deserto não precisa de frescura de ninguém não, gente. O pessoal tem uma mania de ficar com frescura com o rasa do deserto. E aí a água vai lavando essa planta. Eu vou plantar um bocado. Desse jeito. Vocês vão acompanhar. Eu vou parar o vídeo, obviamente, né? E aqui eu vou pegar outra que eu quero fazer todo o trabalho e que o pessoal costuma falar que tem que fazer. Que é aquela rosa do deserto. Que eu vou tirar todo o substrato dela. Primeiro. Para me compreender como que a rosa do deserto está. Se eu preciso limpar ela ou se eu não preciso limpar. Aqui eu já posso ter a certeza que eu vou precisar cortar as raízes. Por coincidência eu não tinha visto. Está esterilizado já, gente. Eu esterilizei antes, tá? Para pegar a primeira planta sempre, né? Eu... Vocês cortam o dedo quando vocês vão mexer com o rosa do deserto? Ou só eu? E corto. Aqui está muito feio essas raízes aqui de baixo. Eu já vou cortar para não estragar o vaso nesse caso aqui. Está aqui a identificação. Não joguei fora. Está aqui para a gente ver, né? E aqui o que a gente faz? A gente tira todo o substrato da planta. Olha, meu cartaz caiu lá. Para me lembrar, pessoal. Inscreva-se no nosso canal de hidroponia também. Hidroponias com Wagner canal. Tem muito conteúdo bacana lá. Vocês vão gostar. O pessoal costuma deixar essa planta aqui dois, três dias fora, né? Eu sou meio afobado. Vocês já sabem disso. Eu vou limpar ela e vou passar cola. Para a secagem rápida. De secagem rápida. Vou mostrar vocês ali. Vou lavar ela. E já vou fazendo a seleção das raízes, tá? Vou dar pause aqui nesse celular aqui para me gravar com outro ali mais barra. Pessoal, por que eu estou fazendo... Vou demonstrando as duas técnicas. O silêncio está esterilizado já. É porque o pessoal esse dia perguntou assim. Mas Wagner, você não gosta da outra? Eu não prefiro fazer dessa forma. Mas não é questão de gostar ou não. É questão de praticidade. Então eu estou fazendo aqui como deveria ser feito. Se a gente fosse fazer a limpeza do caldex total, né? Para fazer o replanto. Leite de novo esterilizado. Eu já vou vir aqui e cortar essa... Esse cavalinho que está nascendo aqui, né? Esse bruto de cavalo. E aqui eu vou limpando com calma e tranquilidade. Aproveitar aqui que já quase limpou tudo mesmo, ó. Vou continuar lavando. Depois eu vou secar tudo, né? Você já sabe que tem que secar. Fungo e bactéria entram muito nessas horas, né? Que a gente tem esse trabalho aqui. De fazer a limpeza. É a hora que o fungo e a bactéria costumam vir. Mais facilmente. Por que ela vem? Por causa da quantidade de... A quantidade de... De água, né? A quantidade de umidade que vem. Bactéria, fungo. Gosta muito de tempo quente, né? Com muita umidade. Por isso que a gente perde muita rosa do deserto. Nesses períodos aí que chove muito, né? E aí vem um calor intenso logo na sequência. Limpeza normal. Do jeito que todo mundo faz, né? Estou usando a água aqui para depois não deixar nenhum resíduo mesmo. Mais um brotinho de cavalo aqui, ó. Pessoal, a água aqui pode ficar tranquilo, tá? A água aqui nós temos uma reserva boa. O pessoal que conhece a gente aí sabe. A gente tem um trabalho bem bacana aqui com essa relação da água. Inclusive de um reflorestamento muito bacana que a gente tem aqui no nosso sítio. Até premiado, né? Em alguns momentos. Essa daqui também vou cortá-la. E eu estou molhando a grama. Vocês estão vendo que eu vim para a grama para fazer isso, né? Justamente para que a gente possa potencializar o que está acontecendo, né? Aí o pessoal fala assim. Wagner, eu gosto mais de uma. Eu gosto mais da outra. Beleza. É a opinião de cada um. Respeito. Eu estou mostrando as duas e estou falando. Eu prefiro a outra. Por que eu prefiro a outra? Independente do que vai acontecer e o resultado vocês vão acompanhar, né? É só pelo motivo de mão de obra que eu tenho pouco. Então eu faço daquele jeito e depois eu venho limpando as raízes dela. Uma facilidade gigante. Estilete novo é outra coisa, né galera? Vocês estão vendo como é que está cortando? Muito bom mesmo. Ó. Limpeza mais ou menos assim. Limpinha. Vamos lá para a mesa de novo para a gente continuar o plantio. Vamos lá então para mais uma etapa. Bom, então a gente já fez o levantamento. Ó. A gente já fez a limpeza. Lavou com água. Acabou de tirar as raízes aqui que são aquelas que estão mais indesejadas. Vi algumas duas aqui. Vou fazer ainda. É legal esperar secar? É. Então está quase seca. A gente trouxe de lá para cá. Bem bacana a situação. E eu, vocês já sabem que eu gosto de plantar ela bem alto para aproveitar todos os espaços possíveis, né? Uma coisa que o pessoal ainda me questiona, ainda bem que cada vez mais são menos pessoas fazendo esse questionamento. Wagner, vaso fundo ou vaso raso ou bacia? Olha, eu venci essa dúvida nos primeiros seis meses que eu trabalhei com rosa do deserto. Eu já tive certeza nos primeiros seis meses. Por que que eu tive essa certeza? Porque eu replantei nos primeiros seis meses algumas plantas. Replantar nos primeiros seis meses? É, e agora já vai outra dica para vocês. O Wagner gosta de plantar no mínimo, no mínimo seis meses, eu sempre falo isso. E no máximo com um ano. Essa é uma regra para quem quiser ter caldex bonitos, caldex bacana. E, teoricamente, o valor talvez seja igual ou maior do que uma planta só pela relação da flor. Não é isso? Vocês já sabem disso, você já tem essa informação também. Então, o caldex bonito faz toda a diferença numa planta. Então, quantas vezes por ano eu posso replantar? Até duas vezes, gente. Se vocês fizeram a regra certinha, obedecer todos os princípios. Não deixe de plantar pelo menos uma vez por ano. Pelo menos uma vez por ano. Ok? Essa daqui vai ficar aqui em cima, né? Você já sabe que eu vou plantar bem alto mesmo. Eu gosto de estar plantando assim. Eu esqueci de pegar... Está aqui do lado. Pegar alguma coisa para fazer fixação. Está deixando secar. Quanto que a gente está fazendo esse bate-papo. A cola que eu joguei. Olha que legal. As raízes embaixo, olha. Já sentaram no lugar que estava justamente o pote, o vaso embaixo, né? Vamos retirar todo o substrato. Isso que é o mais interessante. Nessa daqui, a diferença para essa é basicamente a retirada de todo o substrato. Então, esse substrato que eu tirei ali embaixo, pode estar com alguma contaminante, alguma coisa ali que já está prejudicando a planta? Pode. O que eu faço? Retiro ele todo, faço lavagem. Então, para fazer desse jeito, eu aconselho sempre quem trabalha, quem tenha... Trabalha não. Deus o livre. Tomara que não tenha, né? Mas quem tem chance e acha que tem coxonilha no plantel dele. Quando você pensa que tem a coxonilha, faça isso sempre. Faça o replantio lavando todo o substrato. Será dela, será que irá se desenvolver melhor? Qual das duas se desenvolve melhor? Minha experiência mostra que essa daqui, provavelmente, se cair, vai cair poucos botões aqui. Mas nem todos. Essa daqui sofre mais. Só que no final, talvez, aí fica o critério de cada um que tem mais experiência. Eu prefiro sempre aquele, mas eu estou mostrando esse porque tem funções nesse daqui também. O levantamento de caldex é importante e pode ser feito. Eu já falei isso daqui. Vou pegar as estaquinhas aqui, só para fazer um esporte. Vocês estão escutando minha voz, né? Mas eu não estou me vendo agora, já estão me vendo de novo. Não sei se isso é bom ou se é ruim. Pessoal, aquela moral de curtir e compartilhar o nosso canal, faça essa gentileza para mim, para a gente te ajudar a crescer. Meu substrato levemente umedecido. Aqui eu vou dar uma ajeitadinha nas raízes que eu já selecionei. Vou fazer uma escora bem simples aqui, que eu estou vendo onde está a raiz aqui, né? Só para ela não pender. E vou completar de novo com substrato, para que essas raízes aqui fiquem totalmente guardadas. Olha que bacana. Essas duas aqui já estão feitas. Eu vou pegar, vou dar pausa no celular. Ou melhor, vou colocar em câmera rápida ali para me replantar todas as outras aqui, para a gente ver como que vai ficar todas elas. Beleza? Vamos fazer assim? Deixa eu ir ali. Só um minutinho. Fala, meus amigos. E aí, eu vou trabalhar rapidinho para vocês verem. Plantei aquela que vocês já tinham visto. Vou replantar essas duas. Olha só. Quase planto fora do vaso mesmo. Vocês estão vendo? Um montinho artilheiro. Pessoal, não repara minha voz, não. Depois que eu gravei o vídeo, não consegui fazer o áudio no mesmo dia. E aí, política chegando. Algumas palestras que eu fiz. Garganta foi acabando. Mas olha só. Sempre esterilizando, né? Agora eu vou plantar as três daquela forma diferente, né? Aquela que a gente limpa o caldex antes. É bom tomar cuidado sempre para a gente não cortar muito as raízes de baixo. Que são as raízes que possivelmente vão ser as raízes de alimentação dessa planta. Que a gente está cortando um bom bocado de raiz, né? Queria muito trabalhar desse jeito. Rápido assim, ó. Eficiente pra caramba, né? Mas a gente não dá conta não, né? Olha que bonito. Cola capeta pra selar. Na boca mesmo a gente abre. Selar todos os possíveis cicatrizes. Ou melhor, futuras cicatrizes, né? Machucados. Eu vou polvilhar o polvilho antisséptico. Pra ajudar a eliminar fungo e bactéria, né? Dessa planta. Legal dizer também. E eu esterilizando sempre o material de uma planta pra outra, galera. Não esquece não. Legal falar também que a gente tem que deixar essas plantas pelo menos uma semana. Um pouco mais, talvez, na sombra. É o que eu gosto de fazer. É o que eu faço aqui em casa, tá, pessoal? Vou limpar mais essa daí. Rapidinho, ó. Lembrando que essas raízes aí de alimentação são fundamentais pra planta. Então não é legal tirar muito embaixo. Mas é legal tirar tanto quanto for necessário pra você preparar sua planta esteticamente, né? Lembrando que cada um tem um olhar pra planta, né? O meu, geralmente, é deixar aquelas raízes pra fazer um caldex bem bonito, né? Eu gosto disso. Não tiro só por tirar as raízes, né? Vamos lá. Vamos pegar aqui as madeirinhas aqui pra escorar. Eu esqueci de trazer. Por que que eu coloco elas? Só pra ter certeza que as plantas não vão cair, né? Olha só. Bacana. É só enfio no substrato. Ajeito a planta e completo com o substrato. Tá debaixo das minhas pernas ali. Tô em cima do montinho de substrato. Pra ficar mais fácil ainda. O substrato levemente úmido, né? Olha lá, coisa maravilhosa. Facinho de escorar, tá vendo? A planta não cai não se você colocá-la bem a pluma, né? Tem gente que gosta de deixar a planta deitada. Pessoal, abraço a todos. Seguem com Deus. Vão acompanhar esse experimento aí. Abraço.